O grave tá bem forte, tá bem forte, e tá tocando mundo Bota ré e vem de mim Vem de mim, vem de mim, vem de mim Vem de mim, vem de mim, vem de mim É o DJ louco DJ Naldi, bota ré e vem de mim Bota ré e vem de mim Bota ré e vem de mim Vem de mim, vem de mim Bota ré e vem de mim É o DJ louco DJ Naldi, bota ré e vem de mim É o DJ louco DJ Naldi, bota ré e vem de mim Bota ré e vem de mim Bota ré e vem de mim Vem de mim, vem de mim, vem de mim Bota ré e vem de mim